Entramos na era das DLC de 150 reais É, eu botei ela na Steam Já na wishlist E tá 150 conto, né A questão é, se for 150 conto Mas tiver um conteúdo absurdo Beleza, né, o problema é ser 150 conto E durar uma hora, que não vai ser o caso, né A gente sabe que não vai durar uma hora Vai ser com certeza um bagulho longo, né Deixa eu, vamos ver, vai, eu não vi ainda, tá, chat Eu não traí vocês Cara, esse daí é aquele boss de sangue lá Que eu dei um hit nele e matei Não era aí na frente que ele tava, eu tô maluco É, pra acordar, né, parça In that forsaken place Blood must spill Blood of your fellows They are truly faithful Enterfury Lembrava que era Enterfury o nome Eles vão nunca cair Eles apenas happenedam de estar No lado de uma guerra Oh Tupou a cabecinha Nossa, isso daí vai ser a nova Malenia. Vamos lá da ver. Que isso, mano? O cara dando bicuda na cara dos outros, velho. Eu acredito que você também é capaz de saber o que o Mekono está fazendo aqui. Caralho, é um hipopótamo crocodilo. Por que espinho? Pô, essa é a certeza que é prima da Malenia. Pô, loucura, hein? Muito foda, mano. Esse aí tem cinco fases? Nem brinca, mano. 21 de junho. 21 de junho, chat. 21 de junho. Porra. Quero Alan Mago retorno? Não, vai voltar. Já vou até baixar pra já deixar o Alan Mago treinado, mano. Os Bachelden Ring, né? Ai, voltei. Porra. Pô, quem jogou que os boss tinham oito fases e tudo? Era o Lords of the Fallen? Acho que era o Lords of the Fallen, né? Ah, não. Lies of Pi. Isso. Nossa, não. Eu espero que tenha um boss com duas fases só. O Lies of Pi ninguém merece, mano. Alan ficava puto com os boss de Lies of Pi. Cara, é porque os boss de Lies of Pi, mano. Todos. Todos os boss. 90% dos boss tem duas fases, mano. Ninguém merecia, cara. Pô. Cansa, tá ligado? Nossa. Será que teremos live de sábado? O quê? Quando lançar essa DLC? A gente marca aí, né? Mas a segunda fase é full HP. Full HP do Lies of Pi, mano. É que dia 21 de junho é sexta? Tira do pause. Tem mais? Tem edição de coleciona foda-se. O Dino me mandou a edição de coleciona foda-se. Nossa, mas eles deixaram, tipo, nos últimos um segundo. O Dino tinha... Ele me falou que ia ter. Ele me mandou hoje. Eu falei, caralho, os caras vão meter uma edição de colecionador de DLC, mano. 46 centímetros a estátua. Caralho. Pô, a DLC deve ser gigante, mano, pra ter uma edição de colecionador, vendo? Deve ter muito conteúdo, mano. Porra, muito foda. Ninguém chega até 5 centímetros. Imagina 45. Ué, é muito grande 45 centímetros, mano. Ficou acostumado com essas coisas, tá ligado? Nossa, foda. Da hora, né? Abre votação pra jogar Elden Ring de novo? Cara, qual que é esse conceito de abre votação? Não entendi, mano. Não entendi esse conceito de abre votação. É a votação. Vocês que decidem, não sou eu. É vocês que decidem o que eu faço na live. Entendi. Putz, já reagiu? Calma, irmão. Assisto de novo pra você, se você quiser. Ah, já que você chegou agora. Nossa, o cara quer mandar no meu conteúdo, mano. Não, vê mais uma pro cara aí que chegou agora, né? Vê 5 vezes igual a GTA 6? GTA 6 eu vi 5 vezes? Bem fudendo. Cara, mas quem fez GTA 6 foi Red Dead Redemption 2. Foi a Rockstar, né? Que fez Red Dead Redemption 2. Então, merece, né? Chate, eu vou rejogar Elden Ring. Fiquei com vontade. Mentira, eu vou nada. Só queria causar um... Ai, que alto esse trailer, mano. Só queria causar um drama aqui. Mano, calma aí. Volta. O cachorro tava com a boca caída. Daí, alguém... Ó, a mãozinha fechou a boquinha do cachorro. A mãozinha mesmo fechou a boquinha. Fecha a boca, senão entra a moça. Ó. Levanta a cabeça, princesa. Começa um new game plus no seu save. Cara, eu posso contar uma curiosidade? Vou até pausar. Posso contar uma curiosidade? Acho que nunca na minha vida, e talvez seja nunca mesmo, tá? Vocês podem me corrigir se eu fiz isso em live, mas eu acho que nunca. Eu nunca na minha vida comecei... Recomecei nenhum jogo em new game plus. Porque pra mim não faz sentido. Me desculpa. Vou rejogar o bagulho pra quê, mano? Já terminei, mano. Eu não tenho paciência, irmão. Desculpa, velho. Tá ligado? Nunca. Eu não tenho paciência, mano, pra ficar rejogando o bagulho. Prefiro jogar outro jogo, tá ligado? Já terminei o jogo. Daí eu vou jogar o outro. Não tenho paciência de ficar rejogando o jogo. Sabe? Eu nunca... Acho que eu nunca rejoguei. Red Dead 2? Red Dead 2 não tem new game plus, né, chat? Red Dead 2, você termina o jogo... Aí você faz o que falta, né? Você não recomeça o jogo, né? Red Dead 2, você continua o jogo. Não entendi. Ó, Jat, o que tem a ver Red Dead 2? Red Dead 2 nem é new game plus, cara. O que vocês estão falando, velho? Com todo respeito, eu não vou xingar vocês porque, né... Mas, cara, o que vocês estão falando? Red Dead 2, o que tem a ver com o que eu falei Red Dead 2, mano? Não tem nada a ver. Mas rejogou... Ah, não, rejoguei. Lógico, Red Dead 2 rejoga até mais uma, se deixar. Mais duas. Mais três. Zelda também. O Ocarina of Time e o Majoras, eu rejogo quantas vezes for necessário. Tirando eles, daí não. E platinar no... Eu não platinei não, faltam os online. Provavelmente eu nunca vou fazer. Caralho, é bicuda na cara, mano. É metralhadora de arco e fodas. O que é que eu faço? O que é que eu faço? É um cara de cabeça de urso ali. O que é que eu faço? Tem que ter muita arma nova pra jogar Vai ter varinha nova pro meu mago? Magia nova? Tem que ter, né? Será que vai ter helicóptero? Porque já deu ficar andando de cavalo Ninguém merece, mano, porra Andei de cavalo no Red Dead, andei de cavalo no Witcher Tá na hora de inovar, né? Bota um helicóptero pra gente se locomover Mais rápido pelo mapa, tá ligado? Um carro, porra, um carrinho ia ser da hora, mano Porra, fazer uma parceria com a Porsche, né? Nossa, mano Ia ser legal, ia ser legal mesmo Tesla? Não, Tesla não Porque ia acabar a bateria e daí não ia ter um lugar Pra carregar a bateria, né? Agora gasolina dá pra encontrar, eu acho No jogo Nada a ver? 300 contra DLC Cara, tá 150, velho É barato? Não Mas não tá 300 também, né? Deve ter muito conteúdo Já botei na minha wish e foda-se Dinheiro Tá... Triminha É barato Tampoc É da